Olá, ter acesso à educação é um direito de toda criança brasileira. Muitas delas moram em área de difícil acesso. E para atender essas crianças, desde 2007, foi criado o programa Caminho da Escola. Esse é o assunto do NBR Entrevista. E o nosso convidado é o Coordenador-Geral de Apoio à Manutenção Escolar do FNDE, José Maria Rodrigues de Souza. Obrigada por ter vindo, professor. É um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, Adriana. Professor, o Ministério, o governo, ele realmente detectou que as crianças tinham um maior número de faltas ou então deixavam de frequentar a escola exatamente pela distância delas até a sala de aula? Não, Adriana, na verdade, assim, o governo, ele teve que estabelecer condições a partir do momento em que a Constituição e as legislações posteriores estabeleceram a obrigatoriedade da educação pública para todos os brasileiros. Aqueles que estão em idade escolar precisam e têm o direito de sair à escola. Então, o governo tem que estabelecer condições para que isso aconteça com dignidade. A legislação que trata do transporte escolar, em especial a LDB, ela define que os estados e municípios têm a competência de fornecer o transporte escolar para os alunos das suas respectivas redes. Até 2004, o governo federal tinha poucas ações que ajudavam os estados e municípios a cumprir com essa obrigação. A partir de 2004, que o governo federal começou, além de estudar a situação, fazer um diagnóstico do transporte escolar no Brasil todo, fazer transferência de recursos para poder manter, para ajudar os estados e municípios a manter esse serviço. Então, a gente fez um levantamento a partir de 2006 e final de 2005 para diagnosticar o transporte escolar no Brasil. E a gente encontrou uma situação que a gente já sabia que era assim, mas os dados acabaram esclarecendo para a gente realmente como é que era o transporte escolar no Brasil. Para você ter uma ideia, em torno de 30% dos veículos utilizados naquela época pelos estados e municípios para transportar alunos da zona rural eram veículos que foram construídos originalmente para transportar carga, e não para transportar pessoas. E dos veículos adequados, a maior parte deles tinha uma idade média muito grande, era mais de 16 anos, se você for para a região Nordeste, em torno de 19, 20 anos de idade. Então, essa realidade fez com que o governo federal criasse em 2007 o programa Caminho da Escola, para poder melhorar exatamente as condições de acesso, em especial dos estudantes, das crianças brasileiras que moram na zona rural, vivem distante das escolas e precisam do transporte escolar para poder chegar diariamente nas suas escolas. Professor, desde 2007, nós estamos em 2014. Em termos de percentual, quantas crianças já foram atendidas e quantas ainda precisam que o transporte escolar chegue até eles? Não, todas as crianças, nós temos hoje no Brasil em torno de 4 milhões e 600 mil estudantes que precisam do transporte escolar ou dependem do transporte escolar ofertado gratuitamente pelo Poder Público para poder chegar na escola. Eu estou falando de estudantes da rede pública, escolas municipais e escolas estaduais. Então, para transportar esses 4 milhões e 600 mil alunos, só esses da zona rural, que não são só esses que usam transporte escolar para ir na escola, nós precisaríamos em torno de 130 mil veículos, 130 mil ônibus dentro do padrão dos veículos especificados pelo Caminho da Escola, ônibus de médio, de pequeno, médio e grande porte. 130 mil. Até hoje já foram disponibilizados em torno de 35 mil veículos novos. Isso não significa que os outros estudantes não estão sendo transportados, eles continuam sendo transportados, mas em veículos que não são os padronizados pelo Programa Caminho da Escola. Porque o tempo e o volume de recurso necessário, ele precisa ser maior. Inclusive aqueles investidos não só pelo governo federal, mas também pelos estados e municípios para acelerar essa renovação da frota. Então o Programa Caminho da Escola tem esse caráter de perenidade para poder garantir a continuidade da renovação e depois de renovada toda a frota, garantir a reposição dessa frota que evidentemente com o tempo ela precisa de ser reposta. Professor, deixa eu só voltar um pouquinho. O senhor falou para mim que antes os carros, os veículos, eram até usados transportes de carga. Hoje, esses novos transportes, eles são adaptados para as crianças? Os pais podem ficar seguros, por exemplo, de que as crianças vão entrar, vão estar seguras, vai ter sinto de segurança, eles vão chegar bem à escola? O padrão das especificações dos veículos do Programa Caminho da Escola, ele buscou exatamente atender duas questões básicas. Primeiro, garantir segurança dentro dos veículos e conforto, o mínimo de conforto, para que os alunos possam fazer o percurso de casa até a escola e vice-versa, sem sofrer tanto desgaste físico, para não ter problema na assimilação do processo que tem que acontecer na escola, o processo educativo. E a outra é fabricar veículos com especificações diferenciadas, que possam cumprir com as vias que a gente tem na zona rural brasileira, que são vias em estado precário de condição. Aí não é só porque não tem manutenção, mas por conta da situação geográfica brasileira, de relevo, de chuva, de clima, tudo isso influencia para que as vias se tornem, as condições dela mais severas ainda para percorrer. Então, os veículos foram construídos de forma a garantir isso. Então, todos os veículos têm cintos de segurança, os bancos, os assentos dos veículos são todos adaptados para que os alunos sentem confortavelmente, os cintos de segurança individuais, tem cadeira de roda de transbordo, para que os alunos que têm deficiência possam utilizar aquela cadeira, inclusive enquanto estiver na escola, depois quando for para casa, deixa a cadeira dentro do veículo. Nós temos os veículos, quando as rotas dependem de veículos adaptados com plataforma elevatória, que é aquele equipamento automático para poder acessar, fazer o acesso do cadeirante, o gestor é que determina se precisa daquele veículo ou não, nós temos modelos disponíveis para isso. Então, os veículos são constituídos dessa forma, para garantir conforto e segurança no transporte dos alunos, em especial da zona rural brasileira. Professor, e os alunos, por exemplo, que têm que chegar à escola através de rios, como é que isso acontece? Olha, a gente tem também a padronização de lanchos escolares. Desde 2008, a gente começou um processo junto com a produção de ônibus escolares, veículos rodoviários, um estudo para saber como é que a gente ia fazer para poder melhorar as condições de transporte escolar dos alunos das regiões ribeirinhas. Nós estimamos, e tem já alguns dados do censo escolar que indicam isso, que aproximadamente 500 mil estudantes, em especial da região norte do Brasil, vão para a escola através de embarcação. Então, essas embarcações, via de regra, assim como era no transporte escolar rodoviário, são embarcações que não eram adequadas. E ainda hoje são utilizadas porque o processo de produção de embarcação escolar, ele é mais lento porque é um processo praticamente artesanal, a gente tem ainda, não tem ainda no mercado, estaleiros que façam a produção em série. Agora que eles estão começando a se constituir, se construir para poder atender o programa Caminho da Escola, mas a gente já está fornecendo, fornecemos já um conjunto, um primeiro lote de embarcação que foi produzida pela Marinha, com financiamento do FMDE, de 674 embarcações. E esse ano agora, de 2014, a gente começa a entregar a segunda geração de embarcações escolares, que são as embarcações com uma composição, inclusive, melhor de segurança, mais fechada, com todos os quesitos de segurança e uma embarcação a diesel, que é um combustível que tem um baixo custo de manutenção e é mais barato lá na região norte do Brasil. No caso da bicicleta, como é que surgiu a ideia de também usar a bicicleta para que as crianças pudessem chegar à escola? A bicicleta também partiu dessa necessidade que a gente observou nos levantamentos, nas pesquisas que a gente fez, nos anos anteriores, com relação ao transporte escolar, desse diagnóstico que eu falei inicialmente. A gente tem centenas de milhares de crianças que percorrem pequenas distâncias ou médias distâncias entre a casa dela e o local onde ele toma o veículo escolar, ou então entre a própria casa dela e a escola onde ela estuda. Só que esses percursos, Adriana, são caminhos, não tem estradas nesses caminhos. Ah, entendi. Então não tem como ter um ônibus ou um veículo menor para poder percorrer ali. Então a bicicleta partiu dessa ideia, atender as crianças que moram próximo das escolas, que não precisam necessariamente pegar um veículo, um ônibus escolar. Ele pode ir para a escola, inclusive a bicicleta permite que ele faça no percurso de casa para a escola uma atividade física, para poder, de repente, aparecer alguns campeões de ciclismo. Então tem esse conceito, esse objetivo da bicicleta. E evidentemente que a criança que mora a 5 quilômetros da escola, se ela vai de ônibus, em função dos trajetos que o ônibus faz, que tem que entrar numa fazenda e na outra, demora 40 minutos para vencer 5 ou 6 quilômetros. Na bicicleta o aluno chega na escola com 10 minutos e ainda fez uma atividade física. Mas e, por exemplo, a gente tem que considerar que a gente tem crianças pequenas e estudantes que são mais velhos, né? Existem tipos diferentes de bicicleta, tamanhos diferentes? Existem dois tamanhos de bicicleta. Um que atende as crianças numa faixa etária menor, que é aquela bicicleta do Ário 20, uma bicicleta um pouquinho menor, e a bicicleta do Ário 26, que é para o adolescente, para o adulto já, para aquelas crianças que têm a faixa etária maior. Também nisso a bicicleta se adequa à necessidade dos alunos. E a gente tem algumas escolas, no período que a gente estava fazendo a pesquisa, inclusive a avaliação da aderência da bicicleta ao uso no transporte escolar, a gente chegava na escola, praticamente a quadra esportiva da escola era tomada de bicicleta. De 700 alunos, 800 alunos da escola, a metade deles iam para a escola de bicicleta. Então é um uso que os alunos já fazem hoje. O que o governo federal fez através da FNDE foi exatamente padronizar o modelo de bicicleta e permitir que os estados e municípios tenham acesso a esse padrão de bicicletas escolares para poder facilitar a chegada dos alunos até as escolas. Tem uma coisa muito importante, professor, que eu gostaria de chamar a atenção, para que os pais que estão nos vendo agora, como é que, poxa vida, eu quero que isso chegue à minha cidade, eu quero que meus filhos tenham acesso à bicicleta, que eles possam também fazer chegar à escola mais rapidamente. Com quem que esse cidadão pode falar? Quem é responsável por isso? É a Prefeitura? É o Estado? É o Ministério? Ou seja, como é que faz para que isso se viabilize? Desde se ter um veículo adequado para atender aquelas crianças, até, por exemplo, também uma bicicleta para essas crianças? Na verdade, a assistência, o financiamento da educação, ela é uma responsabilidade que funciona em regime de colaboração entre os entes federados. Cada um deles tem a sua responsabilidade, de acordo com o nível de ensino, de acordo com o que a legislação determina. E como é que funciona isso? No caso do transporte escolar, para que os Estados ou as pessoas tenham acesso a esse padrão seguro, a porta de entrada, ou aonde a criança tem que cobrar, se ele precisa de transporte escolar, quando ele fez a matrícula, a diretora da escola, a direção da escola já vai identificar que aquele aluno tem que ser transportado através de um veículo público. E aí, a prefeitura é, se o aluno for municipal, a prefeitura tem que fornecer esse transporte. E se for estadual, é o Estado que é responsável por isso. Mas, geralmente, estados e municípios, eles ofertam o transporte escolar em regime de cooperação entre eles. Porque o gestor que está na cidade é o gestor municipal. O Estado, então, utiliza a estrutura logística, evidentemente que o Estado também banca, uma parte financia, essa parte ajuda no transporte dos alunos estaduais, mas quem faz, de fato, o transporte são os gestores municipais. Então, sempre a porta de entrada é ali. E, no caso de solicitar do Ministério a esses veículos escolares, nós temos um sistema no Ministério da Educação que controla toda a assistência financeira da educação, que chama CIMEC. E dentro do CIMEC, a gente tem um módulo que é o do PAR, que é o do Plano de Ações Articulada, onde o município apresenta um diagnóstico da realidade da educação e indica as ações necessárias para poder melhorar as condições da educação. Na indicação das ações lá no sistema, ele vai dizer o que ele precisa. Se precisa de imobiliário, se precisa de uma escola nova, se precisa de ônibus escolares, se precisa de bicicleta, que tipo de bicicleta, que tipo de ônibus, se precisa de embarcação. Então, tem sempre um caminho já programado para isso. Aí, depois, o Ministério, em função do orçamento determinado para cada ano, vai fazendo a definição dos critérios de atendimento para os estados e municípios. E, professor, como é que o governo compra esses veículos? É feita uma licitação, é feito um leilão? Como é que funciona? Para que as pessoas em casa tenham garantia que realmente é lícito o processo, né? Que realmente vai ser encontrado o menor preço com uma excelente qualidade. Como é que funciona? Olha, Adriana, até 2007, cada prefeitura que tinha recurso, ou que recebia do governo federal, tinha que fazer um processo licitatório individualizado. Então, eram centenas de milhares de processos licitatórios no Brasil todo. Isso gerava, além de um custo grande para os estados e municípios, muitas possibilidades, inclusive, de fraude nas estações, sabe? De sistemas viciados e tudo mais, né? O governo federal criou um sistema que, através de registro de preço nacional, onde o FNDE estabelece toda a especificação, elabora as referências de cada produto, quer seja da bicicleta, do ônibus ou da lanche escolar, e o FNDE realiza o registro de preço, que é o pregão eletrônico nacional. Os estados, se quiserem comprar esses veículos nesse padrão, podem fazer adesão e ele já recebe a documentação toda para assinar o contrato. Ele não faz um processo licitatório lá. É o que nós chamamos de compra centralizada através de registro de preço nacional. Nós temos todo um sistema no FNDE que funciona exatamente com esse objetivo. E ali estão dispostos todos os demais produtos também, através de registro de preço, que não só os veículos escolares, mas também imobiliário escolar, uniforme escolar, equipamento. E agora, inclusive, as creches do programa para a infância também são feitas através de registro de preço nacional, que é para facilitar a vida dos gestores na hora de contratar a construção ou a produção do objeto que ele precisa para melhorar a educação lá na sua cidade. O senhor consegue fazer uma leitura, por exemplo, do que cresceu todo esse programa em 2013? Ora, em especial em 2012, nós tivemos um crescimento substancial. Você tem uma ideia? Dos 34 mil veículos que nós temos disponibilizados no programa, destes, 21 mil veículos foram com recurso do governo federal. E destes 21 mil, 12 mil veículos foram com recurso destinados em 2012 para que os municípios pudessem adquirir. Agora, em 2013, nós temos aproximadamente 4 mil novos veículos que foram disponibilizados de recurso para que os municípios e estados pudessem disponibilizar esses veículos no transporte escolar dos estudantes. É um programa, Adriana, que já garantiu o seu status de programa não de governo, mas um programa de Estado. É uma necessidade. Toda a sociedade já cobra hoje que a gente tenha os veículos amarelos, as bicicletas, as lanches escolares, em especial os ônibus escolares, sendo utilizados no transporte escolar. Porque, além de todos os processos de compra centralizada, cada veículo desse é individualmente vistoriado pelo Inmetro antes de ser entregue para o município. Que é o Inmetro que faz o controle de qualidade para garantir que o veículo que está sendo entregue lá é aquele que foi especificado e que está no termo de referência digital de cada registro de preço. E para encerrar a nossa entrevista, é claro, a gente tem novidade para 2014? Olha, a novidade que a gente tem é a possibilidade de a gente fechar um trabalho, que tem um grupo estudando com a padronização também dos veículos, das especificações dos veículos escolares urbanos. Então, a gente quer que esse padrão que a gente já admitiu no caminho da Escola Pazona Rural, ele possa chegar, evidentemente, com um número maior de veículos, com vários modelos de veículos, mas também com padrão. Ou seja, a gente quer que todos os veículos escolares no Brasil já saiam da fábrica com todas as condições para garantir conforto e segurança no transporte dos estudantes brasileiros. Professor, eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigada, foi ótimo. Eu estou à disposição de vocês, muito obrigado. E outras informações sobre esse assunto no site do FNDE. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.